Então pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de DBD aqui no canal E pessoal, hoje a gente está aqui para fazer um vídeo um pouco diferente do convencional O que eu vou fazer no vídeo hoje vai deixar muita gente feliz Principalmente o pessoal que ainda tem um pouco de dificuldade na parte de loops Na parte de noção de jogo, de ficar olhando para o assassino Enquanto você é perseguido, algumas manhas que você aprende com o jogo Então esse vídeo vai ter tudo isso, tá? O que eu vou fazer hoje? Bom, eu estava com essa ideia de vídeo há um tempo e ontem eu consegui finalmente fazer Eu estou gravando isso aqui no dia seguinte da partida que vocês vão ver E o que vai ser? Deixa eu explicar para você não ficar perdido É uma partida na qual eu lupo o killer o jogo todo E daí eu fui comentando por cima Depois da gravação Depois de jogar a partida Eu peguei, coloquei a partida para assistir Fui gravando e comentando por cima Falando tudo aquilo que eu estava pensando E tudo aquilo que eu, sabe? Estava considerando para fazer as plays, entende? Tudo o que eu estava pensando basicamente É isso, eu fui falando o que eu estava pensando e conversando com vocês Enquanto eu assisti o jogo, tá? Então eu acredito que esse vídeo vai agregar na gameplay de vocês Se você é iniciante Ou se você é experiente, mas ainda não sabe de algumas paradas Tipo, eu não sou o jogador mais experiente do mundo Porém eu sei algumas coisas que eu jogo há um tempão, tá ligado? E é isso Antes de eu ir para a build Que eu usei na partida Eu quero falar que eu tenho redes sociais Eu tenho Instagram Me segue lá Eu tenho um Twitter E eu tenho também um Discord Então se você quiser jogar comigo é no Discord Se você quiser ver da minha vida É no Twitter E também no Instagram, tá bom? Então a build foi o seguinte Eu levei granada de luz Beleza? É uma perk do Leon Na qual quando eu atinjo 50% do progresso de qualquer gerador A granada de luz ativa E daí eu entro no armário E eu posso criar uma granada de luz Resiliência Que te dá velocidade para pular janela Tudo mais 9% Vontade de ferro Não precisa nem dizer É uma perk autoexplicativa Né? É uma das melhores perks do jogo para sobrevivente Recomendo muito Se você sabe o que ela faz Ela tira os seus gemidos de dor Em 100% Se você não tem gemidos E por último Duro na queda Porque é uma das melhores perks De exaustão De todo O jogo Certo? Então é isso pessoal Fiquem aí com a partida Espero que vocês aprendam algo Ou algo ajude Na sua gameplay Se não Ajudar Não tem problema Significa que você é um ótimo jogador Tá bom? Então é isso Eu te vejo lá na partida Vamos lá Beleza pessoal Lembrando que eu não estou jogando Eu estou Sou eu jogando Mas não agora Tá? Vai ser uma parada um pouco diferente Eu nunca fiz isso em nenhum vídeo Então estou bem empolgado para ver como vai ser o resultado disso aqui depois É um Fred É A garota Uma das duas garotas tem provice Ou seja A máquina vai voar Com uma velocidade Inacreditável Basicamente E é isso É Eu vou ir comentando Conversando com vocês E falando sobre o que eu estava pensando Nesse momento Aí eu já estava pensando Porra Esse maluco deve estar puto Porque ele já tomou uma máquina Sem nem ver da onde veio E daí eu estava dando uma olhada Onde estavam as paletes Para eu Poder loopar ele Sempre tem um mapa na sua cabeça Tipo Da onde tem as paletes Sabe? Tenta memorizar e tal Dropei a palete Porque eu quis jogar safe Essa palete é bem Tipo Ela é uma palete boa Mas ela está bem no fundo do mapa Sabe? Daí eu estendi o loop Para essa palete Imaginei que ele ia respeitar Porque ele estava andando muito de ladinho E daí decidi fazer um maze direction Que é você fingir que vai para um lado E vai para o outro Só para tomar distância Quase funcionou Meio que funcionou Mas não funcionou direito E daí Essa aí eu preferi Jogar um pouco mais safe E dropar Para não arriscar o hit Já logo de cara Tá bom? Aqui Eu não deveria ter feito isso Porque eu vim para um canto Sem paletes Sem nada Mas 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 Graças ao ping bom Eu estava de boa Tipo Consegui chegar na palete Poderia ter usado Só não quis E daí eu fiz outro misdirection Para perder ele de vista Os misdirection São as melhores coisas desse jogo Sério Você vai Confundindo muito o killer E daí Quando ele foi para o outro lado do carro Eu estendi o loop para cá Tentei fazer o stun Ganhei esse ponto Ele já tomou mais dois geradores Vai quebrar? Não vai Fez fake O que eu já esperava Que ele fosse fazer Ele não roubou Não vai andar reto no mim Eu sabia que tinha essa parte Sempre vai olhando Sempre vai tipo Lupando o killer E olhando assim De longe Para ver onde está as paletes Você tem que ter um mapa mental De onde está as paletes Senão você vai morrer Daí eu lembro Que essa parte não foi destruída Volto para cá Tem a parte do carro E tal Tem a parte do carro E tem essa parte Eu sei que elas não foram destruídas Entende? Então eu estou tipo Muito de boa Agora aquela foi destruída Então eu tenho que ficar ligeiro Quanto a isso E assim que ele destruir essa Eu corro Demorei um pouquinho para ir Por causa Que talvez ele pudesse fazer um fake Eu sei que tem uma palete aqui no carro Aqui na frente Então eu estou bem de boa Não vou tomar hit ainda Tranquilo Ah e by the way Eu estou meio gripado Então minha avó já sabe né Dá só a grossura Mesmo com a poça de sangue Eu não tomo Meio que imaginei que ele fosse fazer algo E daí não dropei a palete Mas daí Tipo se você é inocente Você não vai ter tanta calma assim Não que eu seja muito calmo Mas tipo Você entende? Quando você é inocente Você é mais desesperado Fiz um fake Ele caiu Quase entrou dentro da check Coitado E daí Eu tenho a check E tenho mais um monte de palete pelo mapa Então eu estou bem de boa Bem safe A esse ponto Eu só estou prolongando a perseguição Para terminarem logo esse último gerador Deixarem o portal 9-9 E a gente escapar E a esse ponto da partida dele Ele não quer mais nem saber do jogo Ele só quer me matar Só isso Inclusive é bem raro Isso acontecer Ele tem Ele Se ele tivesse no edge Era uma insta-down Para mim Eu não prestei muita atenção Tipo Eu não achei que ele fosse Eu subestimei um pouco Não achei que ele fosse meter esse fake Não achei Daí como essa palete não é muito boa E tem tantas outras paletes Eu preferi só Só utilizar aquela palete mesmo Eu hesitei um pouco Em andar ali Porque Eu imaginei que ele pudesse Estar cortando por dentro E aqui eu tenho um loop Muito forte Muito gostoso de loopar Que é O trator Se você não sabe Se você olhar um pouquinho Para baixo Você consegue ver Por baixo do trator Não por baixo Mas nesse vão no meio E daí É isso Você está vendo o killer Num loop extremamente forte E assim Esse loop é muito roubado Quando você sabe dessa estratégia Sabe É muito bom Olha isso Eu sei exatamente o que ele está fazendo Tipo Eu estava dando uma confundida Eu estava me confundindo um pouco Mas Muito por causa Que eu estou com um pouco De dor no olho E também estava Mó 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 Sol na tela Se não me engano Eu curto jogar de janela aberta Para entrar uma luz Não sou um morcego E aí eu preferi Dropar a palete Agora É tudo uma questão De Eu Ser inteligente E não fazer barulho Para pular a palete Correr para o lado E ele Literalmente Achar que eu corri reto E É isso Acabou o jogo Bom Então é isso pessoal Espero que você tenha aprendido alguma coisa Que tenha te ajudado em algo Eu curti muito gravar esse estilo de vídeo Se você quiser que eu faça mais Desses aqui Comenta Que eu faço mais Sim Gostei muito E é isso Um grande abraço Um grande beijo Dá uma olhada nas pontuações E é isso mano Até o próximo vídeo Eu te amo Te vejo lá Tchau tchau